Olá, saludei vocês! Hoje estou aqui com mais um vídeo de balão, só que não é aquele vídeo normal de balão que eu ensino vocês a fazer piscinhos, não é. É um novo que eu fiz aqui no último vídeo e eu ensinei como fazer, mas agora vamos lá, sem enrolação. Eu vou ensinar hoje pra vocês como fazer esse lindo maiô de balão aqui roxo ou outras coisas, né gente? Então, primeiro de tudo a gente vai precisar de um balão, eu vou pegar esse roxo aqui, igual a esse, assim. A gente vai precisar de uma tesoura, assim. A gente vai pegar aqui o balão, vai dobrar aqui no meio, assim, a parte de baixo e depois a gente vai passar assim. A gente vai cortar assim. Pronto. Gente, pra fazer esse maiô, você tem que ter muito cuidado nessa parte que você for cortar, porque se não tem perigo, daí ela vai ficar ruim, daí ela não encaixa na boneca. E fica com um peso embaixo. Então, a gente agora vai precisar aqui cortar a parte de cima, assim, a parte onde a gente enche, e essa é voando. Então, gente, você vai cortar também outras, mais ou menos assim, do seu dedo, assim. Você deve estar se perguntando, por que você cortou essa parte? Por que, gente? Essa parte aqui vai fazer ficar com equilíbrio, então vai fazer não ficar tão grande. Então, eu vou pegar essa barba aqui, ruiva, e eu vou pôr nela. Eu vou precisar da ajuda da minha mãe. E, gente, se vocês não conseguirem vestir, peçam ajuda pelo responsável, para um adulto, para você conseguir. Então, eu vou lá. Então, gente, eu já contei aqui, eu já pus aqui. Ficou assim, gente. Pode ficar com essas dobrinhas, gente. Por causa que até a minha roupa aqui, eu sempre tenho essas dobrinhas, então é normal. Igual aquela, que também tem umas dobrinhas aqui. Então, agora, a gente vai pegar aqui uma decoração, assim, qualquer coisa que vocês quiserem. E aqui, ó, eu pus aqui para, tipo, um... Eu fiz aqui, tipo, uma tiara. Mas agora, essa daqui, ela não quer molhar o cabelo, então eu vou amarrar o cabeldão, o cabelo bem de praia, assim. Bem de piscina, clube. Então, assim, ó. Vou amarrar aqui, gente. Gente, essa é... Essa parte aqui de cima do balão, é ótima para amarrar esses cabelos de barba. Aposto que algum de vocês já fez isso. Assim, você pega o balão, vai lá e amarra. Por causa que é bem fácil e bem elástico. Assim. Gente, o cabelo dela tá precisando de uma hidratação, hein? Aqui, ó. E olha como ficou, gente. Ela ficou assim, com a feijinha aqui. Mas olha aqui, ó. Olha, ficou assim. E, gente, olha aqui, ó. Eu amei essas duas, apesar de elas parecerem gêmeas. Elas são best friends for us. Elas são as melhores amigas. Aqui, ó. Por causa que elas estão iguais. Elas estão gêmeas. Parecem até irmãs. Então, gente. Mas a que eu mais gostei, gente, foi essa daqui de cabelo preto. Eu amei as duas, mas eu acho que essa daqui eu achei mais bonita por causa do cabelo preto dela. Que eu acho que combinou mais. Mas eu amei os dois. Por mim, se eu fosse escolher um dos dois, eu ia escolher os dois. Por causa que eu não teria a opção. Eu queria escolher os dois. Então, gente. E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Agora elas vão lá nadar e eu vou junto com elas. Cadê minha roupa de bolo?